Quando você fala, eu não posso, você está novamente lutando contra isso, que você resiste, persiste. Então troque isso por eu não quero, afinal é sua escolha. Você quer ser um novo homem, uma nova mulher. E além disso, o que eu descobri, que é extremamente poderoso, também não é falar, eu quero ser o novo homem. Querer, todo mundo quer, todo mundo tem desejos. Eu comecei a trabalhar com a lei da atração, então ao invés de falar, eu quero ser esse novo homem, eu, em contrapartida de novo, alterei esse pensamento para, eu já sou esse novo homem. E você fazendo isso, abre espaço para atrair situações, circunstâncias que se encaixam nessa visão. É importante você realmente desenvolver a intenção de ser essa nova pessoa. Como eu falei, desejos todo mundo tem, mas a questão é, quanto você está preparado para realmente sacrificar coisas e ser essa nova pessoa. A sua intenção precisa ser forte, o seu desejo precisa ser firme e sólido. Visualize o que você não quer ser. Isso também é uma coisa extremamente poderosa. Talvez você nem sabe o que você quer ser, talvez você sabe, mas ainda não tem certeza, tem essa incerteza, as dúvidas que sempre surgem. Visualizar, anotar e refletir sobre tudo o que você não quer ser, vai especificar melhor o que você quer ser. Você elimina tudo aquilo que você não deseja, não quer na sua vida, como, eu pressuponho, negatividade, ser uma pessoa sem carisma, sem autoconfiança, ser uma pessoa chata, ser uma pessoa fracassada, certo? Tudo isso você não quer. Ótimo! Então, o oposto disso, automaticamente, é aquilo que você quer. Anote tudo isso, trabalhe com isso, visualize isso todos os dias, até você estabelecer isso na sua mente subconsciente. Faça isso durante meditações, antes de dormir. A ciência mostra que é o melhor período onde a gente consegue acessar nossa mente subconsciente, que, no final do dia, rege mais de 90% das nossas ações, é tudo na nossa mente subconsciente. Então, alterando os seus pensamentos conscientes, significa também moldando o seu subconsciente. Agora, você pensa de maneira diferente. Eu, um tempo atrás, eu me via como uma pessoa fracassada. Eu me via como uma pessoa que não merecia ser uma pessoa mais forte, uma versão mais forte de mim mesmo. Eu tive um mindset extremamente tóxico. Só depois que eu comecei a mudar os meus pensamentos de eu sou fracassado para eu sou forte, eu sou carismático, eu sou autoconfiante, eu sou atraente, tudo se mudou na minha vida. E a mesma coisa vai acontecer com você, se você realmente quiser, aqui de novo, tenha intenção, porque tudo que a gente planta vai gerar os frutos. Veja tudo isso que nem uma árvore. Antes de ver essa árvore, antes de obter essa árvore linda, gigantesca, foi plantada uma simples semente. Se você não tiver uma semente boa, estragada, a árvore, o produto final, não será bonita. Talvez terá defeitos, mutações genéticas, os frutos não serão bons. Portanto, essa semente que você tem, é a sua intenção. Tenha uma intenção realmente vívida, sólida, para você colher depois os frutos. A árvore final que será você, a sua versão, quem você realmente quer ser. Uma outra técnica que me ajudou muitas vezes foi pegar alguns ídolos meus, pessoas que eu realmente admirava, que eu via como referência, e eu me colocava na situação dessas pessoas. Para mim, pessoalmente, foi, por exemplo, Steve Jobs. Um grande ídolo para mim, um grande ícone também para a humanidade. Ele representou algo que eu admirava, que eu queria ser e representar também. Portanto, toda vez, quando esses pensamentos surgiam de voltar, tem uma recaída a esse estilo de vida, eu me visualizava no corpo, na situação de Steve Jobs. Ou, no seu caso, alguma pessoa de referência que você admira. Agora você tem uma visão diferente. Você vai pensar, se eu fosse essa pessoa de referência, eu realmente faria a mesma coisa que eu pretendo fazer agora. Essa pessoa de referência chegou a um certo nível de sucesso. Então, essa pessoa realmente faria aquilo que eu pretendo fazer agora. Isso foi realmente algo que me ajudou muitas vezes, porque eu me reconectava ao propósito, à intenção inicial, de realmente ser essa pessoa, ser justamente a pessoa que eu admirava. E isso não iria se tornar realidade, eu não iria manifestar isso fazendo coisas obscuras, como me masturbar, ver pornografia, ver tudo de modo sexual, sendo uma pessoa sombria e sem caráter. Uma última estratégia que eu sempre aplicava, que eu desenvolvi depois de vários meses, é reconhecer que eu praticava PMO porque era uma crença. Eu estabeleci essa crença quando eu tinha nove anos de idade. A partir de então, eu nunca questionava aquilo que eu estava fazendo. Era uma crença. Só depois eu comecei a enxergar a realidade como realmente é. Os fatos, as evidências científicas que eu já te passei no início desse curso. E isso me possibilitou uma mudança de crença para racionalidade. E isso me possibilitou uma mudança de crença. E isso me possibilitou uma mudança de crença.